Duas crianças, dois mundos. O que acontece quando elas se encontram pela primeira vez? Oi, e aí? Eu olhei pro rosto dela e ficou vermelho. E eu também. Você vai adquirindo experiência e também vai aprendendo coisas novas. Amigos pra sempre. Só se for agora. O Mundo da Gente. De segunda a sexta, às duas e meia da tarde. Amigos pra sempre.